Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje. Desfile da Independência reúne cerca de 8 mil pessoas em passo fundo. Eu acho que a pátria é muito importante no momento atual que a gente vive hoje do país, com tanta corrupção, com tanta roubalheira, né? O povo não tem mais aquele patriotismo, aquela importância. Parlamentares participam da solenidade e lembram a importância do patriotismo. Em especial no dia de hoje, é o momento de reafirmarmos o amor à pátria, aquilo que é importante para que o Brasil se torne cada vez uma nação mais soberana, mas principalmente nesse momento político e econômico, que nós possamos firmar ainda mais as nossas virtudes e as nossas convicções. Indicação quer criar disco e denúncia local para o atendimento de idosos. Temos casos de cartões de aposentadoria que são requisitados pela família e são feitos empréstimos sem o consentimento ou com a coação do idoso. Estas e outras informações agora no canal da Comunidade. A avenida leva o nome do dia em que o país se tornou independente, 7 de setembro. E neste local, mais uma vez, centenas de militares, estudantes e representantes de entidades demonstraram o seu amor à pátria. O desfile iniciou às 9 horas da manhã com os órgãos de segurança e o Exército Brasileiro. Além disso, diversas autoridades participaram do acendimento do fogo simbólico. Para o presidente do Legislativo, o vereador Patrick Cavalcante, a solenidade mostrou que, apesar do cenário político atual, a população ainda exerce a sua cidadania. Nesse 7 de setembro, nós rememoramos, desde o Primeiro Império, a independência do Brasil de Portugal. Quero lembrar que em 1821, Dom Pedro I, então, vindo para o Brasil e em Portugal, as divergências políticas que lá tinham, houve a decisão, então, de 1821 para 1822, Dom Pedro I foi chamado com toda a sua família, a sua corte, para voltar a Portugal, a qual, então, ele definiu ficar aqui no Brasil. E comemoramos, no dia 9 de janeiro, o dia do fico, por isso que ele decidiu, então, ficar. E depois, dali, então, nós tivemos a proclamação da nossa independência, saindo do vínculo e da guarnição de Portugal. Então, é uma data comemorável. Infelizmente, o nosso cenário político não condiz com a nossa história, mas estamos perto aí do peito eleitoral e temos a convicção que o povo brasileiro vai exercer a sua cidadania, o seu civismo e vão ir às urnas fazer a sua votação para que a gente possa, então, nos orgulharmos ainda mais do nosso país. Mas esse é o momento de nós comemorarmos a nossa independência. Além do presidente da Câmara, outros parlamentares prestigiaram o desfile. Eles também comentaram que, apesar da crise em vários setores, a comunidade reconhece a importância da luta dos povos até aqui. O dia da independência é algo que deve ser comemorado sempre. Ainda mais agora que nós completamos 195 anos da independência do Brasil. Um momento importantíssimo, um momento que deve servir de reflexões para as coisas que acontecem no país, um momento de reafirmação da soberania brasileira. E nesse ponto, o país e a população precisam estar bastante ligados. Então, em especial, no dia de hoje, é o momento de reafirmarmos o amor à pátria, aquilo que é importante para que o Brasil se torne cada vez uma nação mais soberana, mas principalmente nesse momento político e econômico, que nós possamos firmar ainda mais as nossas virtudes, as nossas convicções. Está observando agora há pouco que nós, brasileiros, estamos vivendo um Brasil triste, um Brasil corrupto, cheio de notícias ruins, e que nesse dia 7 o pessoal esquece tudo o que está acontecendo, se passando com nós, brasileiros, e vem para demonstrar o seu amor à pátria. Então, é motivo de muita alegria, de muita satisfação nós estaremos aqui mais um ano, comemorando, e ver a 7 de setembro lotada, lotada desde as 8h30 da manhã que estamos aqui. Hoje é o dia de demonstrar o orgulho pela nossa pátria, né? Então, é uma coisa muito bonita, a gente vê os desfiles de militar, vê os nossos órgãos de segurança desfilando, vendo as nossas escolas, as crianças. Então, isso é muito bonito, demonstrando o amor pela pátria. É um dia que a gente se emociona, né? A gente que desfilou com um aluno da escola estadual, e hoje a gente vê que numa época de crise, numa época que as instituições políticas estão muito desgastadas, a gente se emociona, a gente vê que onde existe respeito, onde existe organização, que é nas Forças Armadas, que é na Brigada Militar, a população valoriza ainda, mostra que tem muitas pessoas participando, e isso é importante, o Brasil tem solução, a partir da que nós fortalecermos quem ainda trabalha com educação, com segurança. E a Avenida 7 de setembro ficou lotada com a participação da comunidade. A Brigada Militar estima que apenas nas arquibancadas sejam 5 mil pessoas. Já é tradição da paz sempre participar do desfile de 7 de setembro, e os nossos usuários, nossos alunos, nossos monitores, instrutores, professores, todos valorizam muito esse desfile. Assim como quando criança a gente sempre acompanhava, tanto o 20 de setembro como o 7 de setembro, então nos dias de hoje, como não tem tanta importância pela pátria, pelos costumes, pela cultura, eu tento passar isso para a minha filha, né? Então ela vem, a gente também participa de um movimento tradicionalista, né? A gente quer passar a cultura do que a gente teve, dos nossos antepassados, né? E eu acho que a pátria é muito importante no momento atual que a gente vive hoje do país, com tanta corrupção, com tanta roubalheira, né? O povo não tem mais aquele patriotismo, aquela importância. Até me recordo do tempo da escola, a gente cantava o hino antes de entrar na escola, hoje os jovens poucos sabem o hino, né? Então isso eu tento passar para a minha filha, né? A importância da pátria, a importância de ter essa cultura, de ter esse respeito, né? Que a cada dia que passa está se perdendo, né? Eu acho que é isso que a gente vem buscar com o apoio da família, né? Que hoje tanto a televisão e várias coisas estão querendo desviar essa ideia de família e coisa, querendo trazer outras coisas para dentro de casa, né? Então eu acho que a educação vem de casa. A educação é o pai e a mãe que dá e não é o professor. O professor ensina matemática, português, mas educação, amor à pátria e princípios vêm de casa. O caráter vem de berço, né? Eu acho que é assim. Lá na minha escola ontem, e todo dia que uma professora sai da escola, a gente canta o hino do Rio Grande do Brasil, e eu gosto do Rio Grande. Faltando menos de um mês para a Jornada Nacional de Literatura, inicia a montagem da estrutura de lonas e tendas para receber o público. O evento vai acontecer no Portal das Linguagens, que fica no Campus 1 da UPF. Serão instalados em torno de 10 mil metros quadrados de área coberta. Mais de 50 técnicos estão envolvidos. A Jornada e a Jornadinha Nacional de Literatura serão realizadas de 2 a 6 de outubro. E veja no próximo bloco as informações do Parlamento Municipal. O Corpo de Bombeiros, durante o ano, tem atendido diversas ocorrências de afogamento. Afogamentos esses que acontecem, muitas vezes, por nossos descuidos. Devemos evitar o uso de álcool próximo à água. Usar coletes, salva-vidas, que vai garantir um pouco mais de segurança em nossa pescaria. Quando se trata de crianças, precisa ter sempre a supervisão dos pais, pois eles não têm muito bem o discernimento entre o que lhe causa perigo ou não. E lembre-se sempre, o afogamento é silencioso. Não acontece como nos filmes, onde as pessoas ficam clamando por socorro. Muitas vezes, alguém ao seu lado pode estar se afogando. Toda a atenção se torna necessária próximo aos meios líquidos, tanto no mar, rios ou nas nossas pescarias. Algumas colegas falaram, olha, vai lá e se inscreve, vai receber o Bolsa Família. Eu tive esse suporte, até eu me capacitar como guia de turismo. Eu falei, bom, agora eu já tenho uma profissão, eu já estou andando com as próprias pernas. O Bolsa Família permitiu que milhares de brasileiros tivessem a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho. E continua permitindo que mais brasileiros cresçam. O Brasil não vai parar. Nos próximos dias, será encaminhado ao Executivo um documento que sugere a criação de um disco e denúncia local para o atendimento de ocorrências envolvendo idosos. Veja na reportagem. A ideia do vereador Saúl Spinelli é de que os idosos de Passo Fundo que sofrem maus tratos, violência psicológica, exploração financeira, negligência ou abandono possam denunciar os crimes através de um canal específico de telefonia que será instituído pela Prefeitura. Desta forma, o parlamentar espera facilitar o trabalho da rede que já atua na proteção das demandas da terceira idade. São muitas violações de direitos contra o idoso. Pessoas que trabalham a vida toda e que quando chegam ao final da sua vida, na terceira idade, quando precisam descansar, desfrutar, elas são cerceadas do seu direito de ir e vir, muitas vezes até pelos próprios familiares. Temos casos de cartões de aposentadoria que são requisitados pela família e são feitos empréstimos sem o consentimento ou com a coação do idoso. Então, assim, eu poderia aqui dar inúmeros elementos que ocorrem em todas as classes sociais, não só nas classes vulneráveis. Então, o idoso, ele precisa ser respeitado como cidadão de direito. Ele precisa ser respeitado como uma pessoa que trabalhou a vida toda e, ao final da vida, a aposentadoria é dele, não é do neto, não é da nora, não é do pai, não é do filho, não é da filha. A cada 10 minutos, um idoso é vítima de maus-tratos no Brasil, sendo a negligência a principal forma de violência registrada pelo Disque Denúncia. No Rio Grande do Sul, os números mais atuais são de 2016, quando foram registradas 3.877 ocorrências, envolvendo 1.917 idosos. Diante disso, o vereador reforça a importância de garantirmos o envelhecimento saudável e digno de nossos familiares. Nós estamos vivendo um novo modelo de vida, um novo modelo de sociedade. Eu sou o sétimo filho de uma família de 11, eu tenho duas filhas, eu sei que é outro modelo. Agora, eu me viro nos 30, junto com a minha esposa, para cuidar das meninas, para levar no colégio, para levar na festinha, para cuidar quando tem febre, assim como a minha mãe e meu pai fizeram com todos os filhos. Acho que está na hora também, gente, com muita humildade e respeito, dizer que a gente tem que saber também dividir o tempo que a gente tem para cuidar da mãe da gente, para cuidar do pai da gente e não ficar encontrando desculpas ou tarefas que a gente tem e que impede da gente cuidar do pai e da mãe. Porque quando nós fomos crianças, eles encontraram o tempo de nos cuidar. Então, eu acho que a violência contra o idoso, ela é muito grande e o disque idoso faz com que as pessoas possam denunciar e, de fato, corrigir esse problema na sociedade, que é tão grave quanto a violência contra a criança. Em Contagotas, o salário dos servidores públicos estaduais vai sendo depositado. O pagamento feito em parcelas, uma delas de R$ 170,00, revoltou os gaúchos. O governo de José Ivo Sartori alega dificuldades financeiras e disse que pretende quitar as contas até o dia 13. A medida polêmica repercutiu em sessão plenária. Acompanhe um trecho do pronunciamento do vereador Márcio Patucci. Alguém vai me dizer que o Estado está quebrado? Está quebrado! Alguém vai me dizer que o Estado não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas eu digo que o Estado não tem prioridade. O senhor governador não elenca prioridades dentre aquelas as quais ele foi eleito, com mais de 60% dos votos. Falo isso até com um tom um pouco firme, forte, porque nós conversamos com vários servidores. E semana passada tivemos, na última sexta-feira, o vereador Luiz Miguel esteve lá, o vereador Patrick, outros vereadores, uma manifestação de policiais civis e militares do Estado, revoltados com essa situação desses parcelamentos. Então eu quero aqui manifestar também a minha indignação, com essa postura de não se ter prioridade com o funcionalismo público lá e aqui. Termina oficialmente nesta segunda-feira o prazo para contribuintes aderirem ao refis. Diante da crise financeira que atinge o país, o vereador Paulo Neckli decidiu pedir ao Executivo a prorrogação do programa. O anúncio foi feito em sessão plenária. Estamos solicitando por mais 30 dias, é um pedido de várias pessoas que chegaram até mim, da comunidade de Passo Fundo. Muita gente diz, vereador, o senhor está propondo premiar o sonegador. Na crise que o país está hoje, pessoal, na crise atual, por que não o Executivo dar mais uma chance para aqueles que estão inadimplentes com o erário municipal, para que, uma oportunidade, vereador Rufa, para que eles tenham essa chance de obter a isenção do 100% e da multa nos seus débitos com o Tesouro Municipal. Um momento cultural que vai ao ar esta noite recebe o ator, músico e compositor Giancarlo Camargo. Por isso, nós encerramos o Jornal da Câmara de hoje com um trecho do programa. Uma boa noite para você. Sou um simples gaúcho Um ser de alma branca Mirada franca Que segue sempre De cara para o sul Que sente o frio Trazer mais rugas Em seu rosto Pelos agostos E segue assim Confiante Adelante Sou um simples nada Perdido em meio a tanto Em meio a tantos Que Se perderam por aí Sem ter rumo certo Sem ter Puras raízes Eu Sigo as matizes Do céu Desse meu sul Então me pego a guitarrar Sem nunca Parar E volto a Me encontrar Em meu galpão do peito E meio sem jeito Troco notas Comigo mesmo Os versos Se perdem Entre a fumaça Da algum fogão Aquento a cambona Enquanto aqueço a alma Contando coisas calmas Das estradas Que passei